Você já se perguntou o que aconteceria com o seu corpo dentro de 30 dias se você começasse hoje a tomar creatina? Pois é, é isso que a gente vai descobrir aqui com o vídeo deste rapaz aqui, outro canadense, né? Mesmo que a gente reagiu da última vez, que é o Jeremy Ethier. Ele traz uns vídeos muito bem editados, muito bem escritos, inclusive roteirizados, sempre com informações, com estudos científicos, e eu consumo o conteúdo dele há muito, muito tempo, cara. Finalmente aí, graças às ferramentas de inteligência artificial, a gente consegue trazer aí uma voz em português desses conteúdos, e eu vou reagir aqui com vocês, cara, porque é muito incrível, tá? Então hoje a gente vai falar sobre creatina, e sim, isso aqui é uma camisa da Insider, original, não é fake não, a gente vai falar sobre isso depois, vamos lá. Foi comprovado de forma consistente que o creatin faz você parecer maior, construir músculos mais rapidamente, melhorar seu desempenho e até mesmo torná-lo mais inteligente. Na verdade, mais de 50% dos atletas profissionais de potência, como levantadores de peso, boxeadores e atletas de atletismo, estão usando creatina por esses motivos. Sem mencionar sua crescente popularidade entre levantadores e atletas do ensino médio. Mas o que exatamente a creatina faz com o seu corpo e para onde ela vai? O que você deve esperar da apelação e em quanto tempo? É seguro? E há algum efeito colateral que você deva conhecer? Como você sabe se está funcionando ou não? Hoje, abordaremos tudo isso. Saber que tem pessoas que não respondem a creatina, tem gente que, cara, pode tomar e não vai fumar, não vai adiantar nada. Vamos descobrir aqui se você é uma delas. Agora, antes mesmo de começar a tomar creatina, é importante entender o que ela faz com o corpo e porque ela não funciona necessariamente para todos. Portanto, a creatina é uma substância que produzimos e usamos naturalmente como fonte indireta de energia para alimentar nossos músculos por meio de atividades de alta intensidade, como sprint ou exercícios intensos de supino. Por esse motivo, armazenamos a maior parte de nossa creatina em nossos músculos, mas cerca de 5% da creatina é realmente armazenada no cérebro e, como discutiremos mais adiante, é por isso que ela tem sido fortemente associada a melhorias e deficiências na função cerebral. Agora, embora tenhamos um nível basal de creatina em nossos músculos, a suplementação com ela pode realmente aumentar nossos níveis basais em cerca de 30%. Como resultado, nossos músculos têm mais creatina para alimentá-los, levando a mais força e massa muscular ao longo do tempo. E realmente, cara, a creatina é o suplemento mais estudado, que mais foi provado, que realmente faz diferença. É óbvio que não é nem perto de um esteroide anabolizante, mas ela sim causa um efeito prático, assim, coisa de uma repetição a mais que você não faria. Por exemplo, tá lá no supino, 40 de cada lado. Em vez de fazer... Isso aqui é uma suposição, mas a proporção é mais ou menos essa, tá? Em vez de fazer 10 repetições e falhar na décima, você conseguiria fazer 11 repetições. E essa uma repetição a mais causa novos ganhos, porque você tá indo um pouco além do limite e criando a tensão mecânica necessária aí para as adaptações no seu corpo. Ou seja, você vai ter mais ganhos e vai ter mais força por causa da creatina e por causa dessa performance aprimorada, você consegue estimular mais o crescimento muscular, né? Aproximadamente 20 a 30% dos indivíduos andam naturalmente com níveis de creatina muscular quase totalmente saturados. Como resultado, eles tiveram pouco ou nenhum benefício com a suplementação de creatina. Outros indivíduos, especialmente vegetarianos, uma vez que a creatina é encontrada em pequenas quantidades na carne, tem níveis naturalmente mais baixos de creatina e terão maiores benefícios com a suplementação. Portanto, é provável que você tenha algum benefício ao tomá-lo, mas mesmo que você não saiba, isso não é uma coisa ruim. Significa apenas que os deuses o abençoaram com uma genética de primeira linha. Então, para todos os outros mortais como nós, né, velho? É interessante você tomar. Quanto ao que esperar em termos de sensação, efeitos colaterais e como saber se está realmente funcionando, vamos mergulhar em nosso ID 30 dias. Então, quando você começa a tomar creatina, leva tempo para que seus músculos fiquem totalmente saturados com essa creatina adicional. Embora você tenha alguns efeitos colaterais durante esse período, você não experimentará os benefícios de desempenho até a saturação total, sobre a qual falaremos mais tarde. Quanto à duração desse processo de saturação, depende da quantidade de creatina que você toma todos os dias. Como discutir no vídeo anterior sobre creatina, que vou vincular no final deste, há duas maneiras de começar a tomar creatina. Você pode fazer o que é conhecido como fase de carregamento, da qual toma bastante creatina todos os dias para aumentar seus estoques o mais rápido possível e depois diminui a dose para manter os níveis elevados. Usando esse método, levará cerca de 7 dias para saturar totalmente os músculos e é quando você poderá começar a experimentar alguns de seus benefícios. Deixa eu explicar rapidinho como é que funciona isso aqui, tá? Nos primeiros 7 dias, você vai consumir 20 gramas por dia, tá? Então são 4 scoops de 5 gramas aí. Pode ser tudo de uma vez? Até poderia, mas estudos mostram aí que você absorve melhor essa quantidade grande de creatina se você espaçar durante o dia. Então seria de manhã, meio-dia, à tarde e à noite. Faz isso durante uma semana, depois você já está completamente creatinado. E aí você só mantém. Como? Tomando uma vez por dia, 3 a 5 gramas de creatina. Se você já toma creatina há muito tempo, você já está, entre aspas, creatinado. E aí você não precisa fazer esse tipo de coisa. Agora, se você vai começar, pode utilizar esse método aí de saturação, né? E isso é bem famoso, cara. Isso eu acho que, pô, a maioria das pessoas que começam na academia está ligado mais ou menos desse esquema. Não é nenhum dos dois, um é melhor que o outro. Só que assim, se você quiser os efeitos da creatina mais rápido, é mais interessante fazer dessa forma, né? Inclusive, se você já está esquecendo de tomar algo bastante tempo, fica a dica para fazer isso aí para voltar a ser creatinado o mais rápido possível, não é mesmo? Só que algumas pessoas sentem um desconforto no estômago fazendo isso, tá? Então, por sua conta e risco aí, de preferência, obviamente, é com o acompanhamento aí de um profissional, de um nutricionista e etc. O outro método é tomar apenas uma dose básica de creatina todos os dias para aumentar lentamente seus níveis de creatina ao longo do tempo, geralmente levando cerca de duas a três semanas para atingir a saturação total. Ambos os métodos levarão você ao mesmo destino final, mas serão diferentes em alguns dos efeitos colaterais que você pode sentir. Por exemplo, um dos efeitos colaterais que a maioria das pessoas experimenta durante a fase de saturação é a retenção de água e um pequeno aumento no peso corporal. Isso ocorre porque, quando a creatina é levada para uma célula muscular, ela também atrai água para dentro da célula. Embora isso possa parecer uma coisa ruim, na verdade pode fazer com que seus músculos pareçam muito mais cheios quanto ao ganho de peso inicial esperado. Pesquisas sugerem algo entre 1 e 3 libras, mas se você escolher a fase de carregamento, verá esse aumento inicial de peso durante os primeiros 7 dias de uso da creatina. Já se você usar a fase sem carga, seu peso aumentará gradualmente ao longo de um período de 2 a 3 centímetros. Lembrando, isso não é gordura, tá? Para você, meu ex-gordinho ou gordinho em emagrecimento, isso é a água no músculo. Significa o quê? O músculo mais inchado e esse inchado é bom, tá? Ele é com pumps mais firmes. Lembrando que o músculo é praticamente 70% água. Ele vai aumentar, entendeu? Então você vai parecer maior, mais cheio, os músculos mais redondos, mais definidos, mesmo que você esteja retido, mas é um bom retido. Deu para entender? Essa, eu estou batendo na tecla direto aqui, porque muitas pessoas ainda acham que a creatina, ela vai te fazer inchar e deixar com a cara redonda, você vai ficar inflado, então quem quer ficar mais definido não usa a creatina. Não, cara, não. E eu tenho uma teoria por causa disso, tá? Por quê? Porque muitos dos marombeiros que tem essa, que acontece isso, geralmente estão tomando outras paradinhas que aí sim causam retenção e um ganho enorme de peso. Agora, um natural, fazendo uma dieta relativamente controlada ali, sabe o que está comendo, mesmo em bulking, começar a tomar creatina e inchar, de uma maneira significativa, que vai fazer muita diferença, aí quer dizer que o cara está comendo demais, sacou? Mas não vai inchar desse jeito, não vai. Você vai ter um pequeno ganho ali e já vai notar aí na primeira semana a diferença na força, na explosão. Vai ser, cara, pouca coisa, mas já dá um up, tá ligado? Se você vê alguém que teve uma mudança completa, assim, do nada, e o cara fala que é creatina, é porque ele é mentiroso e ele está tomando outras paradinhas, né? Tem uns esteroides incomprimidos que fazem isso, tem outras paradas, e o cara fala que é creatina, né? E aí, para leigos imortais e naturais, como nós olhamos de longe, né? Principalmente os iniciantes, é aquele que ele disse no cara. Ah, a creatina que fez isso. Mesma coisa que a galera fala que a creatina deixa careca, né? A gente sabe muito bem o que deixa careca, ou acelera o processo de carequice, que é o que? O esteroide anabolizante, né? Um dos efeitos colaterais é esse. Então, Outro efeito colateral frequentemente relatado durante a fase de saturação é o desconforto estomacal. Se você passar por isso ou quiser evitá-lo em primeiro lugar, há algumas coisas que você pode fazer. Em primeiro lugar, pesquisas mostraram que é mais provável que ocorra desconforto estomacal quando grandes quantidades de creatina são ingeridas de uma só vez, como na fase de carregamento. Portanto, se você estiver usando um protocolo de carregamento, dividir sua creatina em várias doses menores ao longo do dia pode ajudar. Se isso não acontecer, talvez você queira apenas manter um protocolo sem carregamento. Além disso, você deve evitar tomar creatina com o estômago vazio ou com cafeína, pois esses dois cenários parecem aumentar a probabilidade de dor de estômago. O que vai deixar de funcionar, mas ela pode dar o teu estômago... Pode dar bad aí, você pode ficar enjoado. Uma das paradas que eu não posso tomar e nem é recomendado tomar, por exemplo, com o estômago vazio, é um multivitamínico, tá? É batata, bicho. Toma um multivitamínico com o estômago vazio, você, pelo menos pra mim, e tem uma explicação pra isso, eu fico enjoado, eu fico enjoadaço. Por quê? Porque tem algumas vitaminas dentro do multivitamínico que são lipossolúveis, então elas só conseguem ser digeridas com gordura junto. Pouca coisa de gordura, mas já faz diferença por causa disso. Então, cuidado. Toma um multivitamínico primeiro, com orientação, né? E, se for o caso, com algum alimento junto. Por fim, às vezes o desconforto se deve ao fato de a creatina ser mal dissolvida pelo organismo. Para atenuar isso, ao tomar sua creatina, você pode tentar misturá-la com água quente para dissolvê-la totalmente e ver se isso ajuda. A propósito, pessoal, antes de mergulharmos no último efeito colateral, estou curioso. Para aqueles que tomaram creatina, quais efeitos colaterais você experimentou? A próxima, pessoalmente, realmente me pegou de surpresa. Mas deixe um comentário abaixo, pois estou curioso para saber se há algo avançado. Tudo bem, então o último efeito colateral que você e seu médico devem conhecer tem a ver com seus níveis de creatinina. Não, não creatina, creatinina. A creatina é um produto da degradação da creatina. Como você está tomando mais creatina, seus níveis de creatinina também aumentarão um pouco. E como altos níveis de creatinina podem indicar comprometimento da função renal, isso pode ser alarmante em um exame de sangue, se você não estiver ciente disso. No entanto, a creatina tem sido consistentemente comprovada como um suplemento seguro para indivíduos saudáveis e seus profissionais de saúde devem estar cientes de seu efeito sobre a creatinina. Mas... Entendeu? E eu já vi pessoas me falando, Gabriel, meu médico falou que eu vou parar de tomar creatina porque, pô, aumentou minha creatinina. Ou melhor, ele falou que, ó, o que está acontecendo aqui? Tua creatinina está aumentando. Para tu ver como é importante, né? Às vezes os médicos, pô, estão ensinados, não que eu quero passar por cima de ninguém, quem sou eu para isso? Mas, só para você ter uma noção, às vezes é importante você falar para o seu médico, né? Que você toma creatina, por exemplo, sabe? Muitos já estão sabendo pra caramba aí, já estão, pô, ligados dessa. Eu já vi pessoas me falando, Gabriel, pô, o médico aqui falou que minha creatinina está alta, que isso é ruim, não sei o quê, não sei o quê. Cara, seria ruim se você tivesse um problema nos rins e tal, como ele explicou ali, né? É um indicativo, seria um indicativo, mas porque isso está acontecendo porque você está tomando creatina, e a creatina é segura, então, não tem problema. Mas, como acontece com qualquer resultado de exame de sangue, consulte seu profissional de saúde e siga suas orientações. Tudo bem, então nossos músculos agora estão bloqueados e carregados com creatina. O que acontece agora? Você vai se transformar no Hulk da noite para o dia? Vamos ver o que a ciência tem a dizer. Em primeiro lugar, sua força deve começar a aumentar na maioria dos movimentos. Uma meta-análise que analisou 22 estudos sobre creatina descobriu que, em média, os levantadores de trem podem esperar um aumento de aproximadamente 8% na força e 14% no número de repetições realizadas. Levantadores menos experientes, no entanto, parecem colher benefícios ainda maiores, com um estudo mostrando um aumento médio de desempenho de 30% em indivíduos não treinados. Isso pode significar passar de 100 libras para 130 libras como resultado da creatina. Eu acho também que tem esse 30%, né? No contrário do 14% ali, 8%, deve ter um fator também placebo aqui junto, né? Não sei se o estudo que ele indicou considerou isso, mas, pô, iniciante, mano, eu achava que ia ficar o Hulk tomando animal pack, tá ligado? Então a gente é muito suscetível a esse tipo de coisa. Até o Whey, sabe? Que não tem nenhuma vantagem quando se diz na performance direta, né? Só de eu estar tomando Whey, eu acho que eu vou ganhar mais músculo, eu vou treinar mais pesado, então eu vou mais firme, e aí, pô, já estou gastando dinheiro, então eu vou pegar mais pesado na academia. Só que isso também acontece. Então, não que a creatina não funciona, mas eu acho que ela ajuda a pessoa, pô, já estou tomando essa parada aqui, então eu vou destruir, tá ligado? Isso acontece, inclusive, com esteroides, que a gente sabe que funciona, óbvio que funciona, pelo amor de Deus, só que quando a pessoa está tomando, ela se dedica ainda mais que o resultado, que seria, sei lá, de 100% a mais, vai para 110, 120, porque tem o fator psicológico junto, né? E falando em antigamente, quando eu acreditava que até suplementos nada a ver, faziam diferença, eu quero falar sobre uma coisa que eu mudei, né? Hoje já aprendi muito sobre esse assunto, já passei por muita coisa, já acreditei em muitas coisas, e sabe uma coisa que mudou também, para melhor, só que com a mesma essência, e mesma qualidade, a Insider, cara, da SEM Technology New Insider, essa aqui é a logo nova da Insider, que ficou muito bonita, confesso, ficou um blocão assim, como designer gráfico de formação que sou, gostei muito, parabéns aí, equipe de desenvolvimento, é muito bonita mesmo, cara, qualidade absurda de sempre, desamassa no corpo, não desbota, cara, eu tenho camisas da Insider, primeira lá, da primeira leva lá, da primeira vez que eu recebi, que estão com a mesma cor, eu tenho dificuldade de saber qual é qual, qual que é a nova, qual que é a velha, sacou? Porque o negócio é absurdo, incrível, desamassa no corpo, veste muito bem, ela molda os músculos, como diz o nosso amigo Rodrigo Góes, hoje eu estou completo de Insider, com a bermuda da Insider, cueca da Insider, tudo da Insider, é, cara, muito confortável, então vai lá, usa o cupom, ó, tá frete grátis em todo o site, tá? Então usa o cupom ARONES12, garanta a sua e vai lá, cara, olha só, tem kits com tech t-shirt, você pode juntar em galera aí do seu escritório, e você consegue aí até 18% de desconto, mais o cupomzinho, cara, absurdo, tá? Sai baratinho cada uma, ó, que isso, velho? Olha só, kit 10 cuecas, 65 pila a unidade, kit com 6 unidades, sai por 135 a unidade, e é qualidade, tá? É camiseta que você vai ter, sei lá, compra 3 e rotacione, você vai ter camisetas infinitas, garanto, beleza? Usa o cupom ARONES12 e seja muito feliz com a nova Insider e a mesma tecnologia. Isso pode significar passar de 100 libras para 130 libras como resultado da creatina. Dito isso, mesmo um pequeno aumento na força ou nas repetições realizadas é um retorno muito sólido no que diz respeito aos suplementos e pode levar a uma massa muscular significativamente maior ao longo do tempo, além de apenas melhorar o desempenho. No entanto, um estudo que entrevistou 52 atletas da NCA descobriu que 81% deles relataram uma recuperação mais rápida do treinamento como um dos benefícios que notaram após tomar creatina. Portanto, após a saturação, preste atenção na rapidez com que você se recupera entre os treinos, pois poderá notar uma melhora. E, por último, uma área relativamente nova, mas empolgante, da pesquisa da creatina tem a ver com seus benefícios na função cerebral. Acredite ou não, seu cérebro é um dos tecidos mais metabolicamente ativos do corpo. Ele precisa constantemente de energia e parece depender muito da creatina para obter essa energia. Na verdade, quando as crianças nascem com deficiência de creatina no cérebro, efeitos graves na função cognitiva e no desenvolvimento são frequentemente observados. Mas em indivíduos saudáveis, a suplementação de creatina pode realmente aumentar ainda mais os níveis de creatina cerebral em até 10%, o que parece ter efeitos positivos sobre o funcionamento do cérebro. Ilustrando isso, está uma revisão sistemática recente que descobriu que a suplementação de creatina melhora consistentemente o desempenho na memória de curto prazo e nos testes de inteligência, com os benefícios de se tornar ainda mais aparentes em estados de estresse, como privação de sono. E, como poderíamos ter previsto com base no que falamos anteriormente, os estudos que tiveram os maiores benefícios. Mais um motivo para não esquecer de tomar creatina. Olha o efeito cascata aí. Se você toma creatina, você não vai esquecer de tomar creatina. Entendeu? Porque você está com o cérebro funcionando melhor. Faz sentido total, velho. Porque se você para, você vai perdendo performance cerebral ou cognitiva. Se você toma creatina, você fala cognitiva, senão você fala cerebral. Entendeu? E aí, que maravilha, que legal isso aí. E olha o estudo de 2018. Estudos que tiveram o maior benefício para veganos e vegetarianos. Portanto, esteja ciente desse benefício potencial e veja se você percebe alguma diferença depois de atingir o pico de saturação. Então, isso deve lhe dar uma boa ideia do que esperar quando você começar a tomar creatina. Se você quiser saber mais sobre os detalhes mais sutis de como exatamente ela é usada para maximizar seus benefícios, que tipo de creatina você deve usar e quanto dela. Deixarei um link para um vídeo recente Como devo tomar? Basicamente, qualquer hora do dia junto, sem ser com o estômago vazio, vai funcionar. Qual tipo é o melhor? É a mono hidratada. Para você não precisar ver o vídeo do cara. E quanto devo tomar? Tem uma fórmula enorme lá, mas de 2, 3 gramas a 5 é o ideal para a maioria das pessoas. A não ser que você seja um cara muito grande próximo de 10 gramas. Mas de resto, 2 a 5 está excelente. Cara, muito bom o vídeo do Jeremy e vou dar like novamente. Já sou inscrito no canal dele. Seja inscrito também. 6 milhões de views. É muito bom quando... Porra, por isso que é tão importante você aprender inglês. Por isso que eu estou fazendo essa tradução aqui e trazendo para vocês. Porque esse tipo de conteúdo aqui, bicho, é incrível. A forma que é editado a gente não encontra no Brasil nesse nível aqui. Tá? Então, gostou do vídeo? E já sabe, né? Não é para ser um jabá esse vídeo aqui sobre a creatina. Mas você já sabe onde você encontra a creatina com o melhor preço, né? Que vem com a melhor qualidade do Brasil. Gsuplementos.com.br Usa o cuponzinho Flex. Vamos ver lá. mono hidratada, creatina mono hidratada. Essa aqui é a matéria-prima vindo da Alemanha, né? Mas temos também a creatina nacional, que não é essa Criapure, né? Que ela é mais barata. R$80,00 e dá no mesmo, tá? Então, qualidade internacional e preço de fábrica. Ela é daqui, vem daqui, só porque não é importada. Sacou? Então, vale... É 20% mais barata do que a outra e funciona igual, tá bom? É isso, rapaziadinha. Olha, tem tudo ali, ó. Como consumir a creatina. Como é que a gente vai usar a creatina? Ah, olha lá. Água mistura quanto na mistura de shakes, pós ou pré-treino. Ó, se você toma whey, toma junto com a creatina, já põe junto, tá ligado? Muito bom, cara. Todos os dias, isso, todos os dias, mesmo de que você não treina, dessa forma você vai evidenciar todos os seus benefícios na rotina. Ela também é ins... Nossa senhora, a dislexia é braba. Insul... Insulino dependente, por isso é preciso consumir junto com o alimento ou suplementos que influenciam a produção de insulina, entre eles, dextrose, maltodextrina, pão, arroz, macarrão, proteínas. O ideal é consumir junto com qualquer tipo de alimento. Qualquer alimento que você consumir vai estimular a sua insulina, tá? Então, é isso. E mesmo assim, você pode consumir ela sem nada. Não é tão eficaz assim, mas dá. Também dá em jejum. Beleza? Isto, maravilha, creatina, gsuplementos.com.br, cuponzinho flex, e é nóis. Valeu? Qual outro vídeo você quer que eu reaja, comenta aí embaixo o outro assunto que eu encontro na internet ou faço um vídeo do zero pra você sobre o assunto. Valeu, tchau! tchau! Tchau!